Chega mais, que tá no ar mais um programa Conexão Jovem, você é o nosso convidado especial, o tema hoje está super interessante, com certeza você vai gostar, tem tudo a ver com o programa Conexão, estou aqui com a minha amiga Katelyn Brito, tudo bem Katelyn? Tudo bem, eu de novo, estamos juntos, pois é né, alguém tem que ser. Katelyn, a gente vai falar sobre saúde hoje, vida saudável, a galera que tá em casa assistindo a gente, a galera que assiste Conexão, a gente espera que pelo menos seja saudável né? É, e você Chapolin, você é saudável também? Sempre né, se a saúde tivesse um sobrenome seria Thiago. Nossa, Chapolin. Katelyn, você foi às ruas hoje né, você trouxe material super bacana pra gente, o que você aprontou aí dessa vez? Fui, dessa vez eu fui descobrir alguns mitos, na verdade mais curiosidades que tem por aí sobre alimentação, que uma hora é uma coisa, outra hora é outra, a gente não sabe né, a ciência às vezes diz uma coisa, outra hora diz outra, eu vou só levantar alguns questionamentos e na verdade a gente vai responder aqui durante o programa, que eu também né, não posso bater o martelo. É, porque hoje tem convidados especiais aqui, mas antes disso você pode participar com a gente, tem o nosso blog, Conexão Jovem, novotempo.com.br conexão, tem o nosso Facebook também, facebook.com.br conexão jovem oficial, tem Instagram também né? Tem claro, arroba pg conexão, só ir lá e seguir a gente e acompanhar tudo que a gente posta lá. Então beleza, vamos ver o que você trouxe e aprontou o vídeo hoje. Vamos lá gente, roda o VT. Uma hora o ovo faz mal, na outra já não faz mais. Todo santo dia sai uma pesquisa nova falando sobre comida, é ou não é? Então vem comigo pra gente desvendar juntos o que a ciência anda dizendo por aí. Agrotóxico é veneno? Olha, a orientação dos Ministérios da Agricultura do mundo todo é que depende da dose. Testes indicam que o limite máximo aceitável de resíduos é de 0,01 a 0,5 miligramas por quilo de comida. Segundo a Anvisa, aqui no Brasil, 80% do que comemos é considerado seguro. Alguns alimentos como arroz, feijão e banana superam 90% de amostras seguras. Agora, tem os alimentos também que o risco aumenta e muito. Morango, uva, abobrinha e pimentão apresentam em mais de 70% dos casos excesso de agrotóxicos. É bom ficar de olho. Agrotóxico é veneno? Talvez, em grande quantidade. Ah, de certa forma sim, depende do uso da pessoa. Quando consumido com excesso, causa mal as pessoas, né? Você acha que tem perigo da gente comer alimentos que tem agrotóxico? Nunca parei pra pensar. Tem perigo a longo prazo, né? Câncer, essas paradas. E se eu souber que na minha comida tem, eu não vou comer, entendeu? Que tipo de alimentos você acha que tem mais agrotóxico, assim? Que você tenta evitar ou você acha que tem e mesmo assim come? Acho que é alface, assim, que vem na minha cabeça. Salada. Frutas. Ah, todas as folhas, eu acho que tem bastante agrotóxico. Verduras, assim, em geral. E o tal do leite? Tem nutricionistas que são contra o consumo em adultos e tem outros que são a favor. Quem quer eliminar a bebida do cardápio argumenta que existem estudos que mostram que 70% da população brasileira apresenta algum tipo de intolerância ao açúcar do leite. E experiências clínicas o associam a distúrbios em várias partes do corpo. Agora, quem acha que a coisa não é bem assim? Garante que existem inúmeros graus de intolerância e que talvez consumir um leite com baixa lactose, nesses casos, já ajuda a garantir a ingestão correta de cálcio. Você tem intolerância à lactose? Não, não, eu não. 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 E você acha que o leite, ele é um amigo nosso ou é um vilão? Eu acho que soja ou leite normal, eu não sinto diferença, assim. Eu, particularmente, não gosto muito de leite, então eu não tomo muito. Então, eu não tomo leite porque eu tenho nojo, que eu sei que não vale a pena tomar leite, na real. Eu mantenho a minha alimentação sem ter qualquer tipo de preocupação, se faz bem ou mal. Você tem que tomar oito copos de água por dia, será? Esse é o questionamento da Universidade Hebraica de Jerusalém. Para eles, o que muita gente esquece é que parte dessa quantidade já está presente nos alimentos. Se você comer um quilo de comida, já está ingerindo de 500 a 700 ml de água. Além disso, tudo depende do peso, idade e gênero, segundo o doutor Drauzio Varela. Uma criança não precisa da mesma quantidade de água que um adulto de 90 quilos, né? E você lembra de tomar água todo dia? Tomo, tomo água todo dia. Então, eu não tomo muita água, não. De verdade, prefiro tomar suco. Muita água. Tomo bastante. Eu odeio água. Eu não gosto de água mesmo. E você chega a notar o quanto que você toma por dia? Você tem uma noção ou é mais assim, vou tomando quando dá sede? Não, é mais uma coisa assim, minha, sem controle. Tem dia que eu não tomo água? Não, eu vou tomando até sem sede eu tomo. E você sabia que a gente tem que levar em conta também a água que tem nos alimentos que a gente come? Sabia. Eu conto às vezes mesmo. Você conta isso? Não, não conto, conto, mas eu sei que eu tô tomando água pelos alimentos também. Eu levava em conta água em suco, assim, mas em alimento eu acabo nem contando mesmo. Ainda bem, né? Ainda bem. Eu fico bem aliviada com isso, eu acho que é por isso que eu tô em pé. E quem que já não escutou aquela história que glutamato monossódico causa câncer? É isso mesmo? O velho conhecido de qualquer alimento industrializado, o famoso realçador de sabor, é considerado por muitos um grande vilão. Mas sabia que o maior estudo já feito sobre o assunto envolvendo grandes universidades como Harvard, Northwestern e UCLA não encontraram nada contra a substância? Porém, vale ressaltar que as pesquisas continuam. E esse é só o começo das dúvidas. Será que o leite é a maior fonte de cálcio? Adoçantes são melhores para a saúde? O ovo tem muito colesterol? Torrada engorda menos que pão? O Conexão vai te ajudar a responder. Continua com a gente. Muito bom, Kathleen. Bacana, sempre com matérias interessantes aí, relevantes aqui para o programa Conexão. A gente tá falando sobre vida saudável, como que tá a sua vida. Você acha que é uma pessoa saudável? A gente vai tentar trazer um pouco esse assunto aqui à tona no programa Conexão. Com grandes convidados, começo aqui com a minha amiga Glenda. Trabalha no Novo Tempo num programa sobre saúde. Sim, sou assistente do Vida e Saúde. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é o nosso. Temos aqui também, né, Kathleen, a doutora Elisabeth Moraes, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Pra vocês que conhecem agora, a doutora Elisabeth, pra quem conhece há mais de 21 anos como eu, Betinha, tudo bom? Betinha, bom te ver aqui, é um prazer. Precisava falar. Tá certinho, só me conhece a doutora. Não, só eu, porque quem tá vendo em casa vai saber que eu tenho mais de 30. Agora você não tá com ela de mais de 30, então tá tudo certo. É. É um prazer ter você com a gente. É um prazer estar aqui, presente. Muito obrigada pelo convite. Prazer é o nosso. Temos também música boa com a Ana Paula, trabalha aqui na rádio. E o Felipe, sejam bem-vindos aqui no Conexão. Obrigada. E trouxe a vontade para participar do tema. Obrigada. Porque vocês são jovens e com certeza tem vida saudável também, né? Não é não, Felipão? É isso aí. Agora, doutora Elisabeth, tem... Hoje em dia tá muito em alta esse assunto da saúde, né? Todo mundo fala sobre saúde. Ser saudável hoje é algo que tá... É como se eu poderia dizer na moda, ser saudável. Sim, sim, sim. Mas ser saudável é... Como que é? É fácil, é difícil ser saudável? Será que a gente pode dar uma definição do que é ser saudável? Olha, não é fácil ser saudável. É... Exige muita disciplina, sacrifício, domínio próprio, mudança de estilo de vida pra muitas pessoas. Eu acho que a grande maioria das pessoas buscam uma vida ativa e com alimentação saudável. Mas nem sempre as atitudes das pessoas convergem pra esse objetivo, né? Então, porque exige que essa pessoa tenha disciplina e sacrifique algumas coisas, o estilo, o hábito que ela tem nesse estilo de vida que não tá sendo saudável pra ela, né? Existe alguma definição, assim, do que é ser saudável? Bom, ser saudável, além de ter saúde, é uma alimentação adequada e equilibrada através da busca dos alimentos e de conhecimento desses alimentos, do que faz bem e o que faz mal, né? Você tem que ter conhecimento. Exato. E um estilo de vida saudável, através de alguns princípios que você tem que colocar no seu estilo de vida. Então, vamos começar, então, aqui a apontar algumas coisas. O que a gente poderia, então, fazer ou buscar para ter uma vida saudável? Alguns pontos, sei lá, exercício, água, o que seria? Você mudando, por exemplo, um aspecto da sua vida, por exemplo, comer frutas. De três a cinco frutas, de três a cinco porções por dia, você já colhe benefícios dessa mudança. Você tomar água na ingestão que você tem que tomar por dia, você também já colhe alguns benefícios. Então, você começar, a pessoa que quer começar do zero, mudando um aspecto ou dois, já começa a colher benefícios dessas mudanças. Não adianta, então, ir assim, do nada, a pessoa querer mudar tudo, né? É aos poucos, né? É, é. Não é fácil, né, Ketan? Não. Não é, não. Eu vou começar, então, aqui a ler umas interações com o pessoal, pode ser? Pode ser, vamos lá. Então, vamos lá. A gente perguntou nas nossas redes sociais, saúde é prioridade para você? E olha o que o povo respondeu. Para a Joane, com certeza, para o André, sim, é fundamental. Aí teve a Letícia Duarte que falou, eu faço exercícios e me alimento seguindo a pirâmide dos alimentos. Aprendi em casa e a escola complementou já na terceira série. E como, e não como tarde da noite, para a ingestão ser boa durante o descanso. E aí, doutora, essa questão da pirâmide dos alimentos, tem como a gente seguir ela? Como é que a gente faz para colocar ela em prática no nosso dia a dia? Olha, a pirâmide alimentar, ela mudou, ela teve uma mudança nesses últimos anos. E a pirâmide é o seguinte, quanto mais a base, mais a necessidade, maior a sua necessidade daquilo. E quanto maior a pirâmide, o pico da pirâmide, menor a necessidade daquele alimento, né? E a base da pirâmide alimentar está com exercício físico, água e controle de peso. Depois vem frutas, verduras, hortaliças, depois legumes, cereais integrais. E por último, vem os alimentos de origem animal. Tem também os farináceos, etc. Então, na base nem está a comida. Começa com exercício, água. Exatamente. É interessante isso, que a base começa com exercício físico, controle de peso e água. Então, é muito interessante isso, né? E você, Glenda? Oh, desculpa. Não, pode falar. Pode falar. Eu ia perguntar para a Glenda e você. Como é que você tem colocado isso em prática na sua vida? Essa vida saudável? Trabalha no Vida e Saúde, né? Meio que tem que ir na onda. É, o ritmo é bem corrido, né? Eu admito. Mas eu procuro me alimentar bem. Porque para não precisar usar remédio, né? Depois não ficar doente. Eu raramente fico doente. Meu interesse por comida, assim, por cozinha, começou na infância. Na verdade, sempre comi de tudo em casa, né? A família, tipo... Nunca teve frescura. Meu pai cortava, assim, o pão redondo. Falava, ah, pode comer o sanduíche redondo, mas primeiro tem que comer a casca, que a gente tem mais fibra e tal. Então, nunca, tipo, teve frescura em casa. E depois que eu vim trabalhar aqui, fui morar sozinha, aí veio a necessidade de cozinhar. E aí, estou me aventurando na cozinha, estou saindo umas coisas boas. Então, o seu interesse pela alimentação saudável não veio com o programa Vida e Saúde? Não. Não? Só complementou, então, né? Isso. Vendo berça. É muito bom. Mas é bacana porque o trabalho que vocês realizam lá é super legal, porque vocês ensinam a... É uma reeducação alimentar, né? Que hoje, a gente come muita, principalmente essa vida corrida que a gente tem, alimentação é a última coisa. Eu lembro de uma época, tinha um bordão na televisão que era muito famoso, de um personagem que ele falava, saúde é o que interessa e o resto não tem pressa. Vocês duas não vão lembrar. Betinha vai lembrar. Vocês vão lembrar. O Felipe vai lembrar. Mas hoje, eu acho que mudou isso, né? Hoje, as pessoas inverteram a frase, é tudo me interessa e a saúde não tem pressa. Você consegue ver um pouco disso hoje, trabalhando no Vida e Saúde, Glenda? Sim, sim. A gente tenta fazer receitas práticas, né? Para o dia a dia, para as pessoas, assim, coisas rápidas, possíveis de serem feitas. Nada tipo mirabolante e difícil. A gente, agora, nesse novo formato também, né? Está muito mais prático, então, se quiserem acessar, vai ter sempre receitas boas. É, eu sou fã. Quando vocês estão na semana de gravação que tem receita, eu vou sempre lá, parlay. E com cheiro bom. Experimenta alguma coisinha, é super bacana. Olha, você chapolim. Não, tem que aproveitar, né, Kéti? E o cenário está maravilhoso, né? Vamos combinar o cenário do... Com certeza, está muito bacana. A edição de talim. Mas a gente já falou aqui de água, já falou de alimentação. Ainda não falou de exercício físico, muita coisa, mas assim, Betinha. Doutora Elisabeth, remédios, os oito remédios naturais, qual a importância deles, né? Como que a gente poderia listar, não sei se em grau de importância, mas como que funcionam esses oito remédios naturais? Olha, os oito remédios naturais, eles são princípios que colocados... Que se a pessoa pratica na vida cotidiana, isso traz muitos benefícios dos agentes naturais, se utilizando dos agentes naturais. E é de baixo custo. É de baixo custo e está acessível para todo mundo, né? Vamos listar? Vamos listar. Eu sou ruim de memória, então eu vou deixar para você o Aketa. Se esquecer a Aketa, não me lembro, né? Vou tentar, não prometo nada. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar do ar puro. O ar puro, ele vai aumentar... Você respirar bem, isso vai melhorar a sua circulação, vai melhorar o seu apetite, vai melhorar os pulmões, o ar que entra nos pulmões. Então, por dia entra nos pulmões 12 metros cúbicos, que irriga uma área de 70 metros cúbicos de pulmão. Então, esse ar que entra dentro dos pulmões, nós respiramos 20% do ar puro é de oxigênio. E o restante é de nitrogênio e outros gases. Daí a importância de você respirar ar puro de lugares em que esse ar está livre de poluentes. Então, as pessoas que moram em cidade grande, que vivem em cidades o tempo todo, na urbanização, deveria tirar um tempinho para poder ir para o campo. Para um parque, alguma coisa assim. Procurar lugares que têm arborização bastante verde, perto de lagos também. Essas árvores, elas têm mais ar puro, né? Porque as pessoas que vivem em cidade grande e que inspiram esses poluentes, elas têm maior propensão a ter doenças respiratórias, alergias, etc. Eu vi até uma reportagem, uma época, que compararam um pulmão de um fumante com o de uma pessoa que mora em uma cidade grande. E a semelhança era bem párea ali, né? Sim, sim. Agora vamos para o segundo. Qual seria? O segundo é a água. A água é muito importante. O nosso corpo é praticamente composto por dois terços de água. E todas as funções no nosso organismo também. As células, os órgãos, são todos constituídos de água. O nosso rim precisa de água para funcionar. O nosso coração precisa de volume sanguíneo. A água transporta nutrientes. A água, ela absorve vitaminas que são solúveis em água. O nosso cérebro é composto de quase 75% de água. Então, tudo, a gente precisa ser bem hidratado durante o dia. É verdade que o corpo, mais ou menos, 75% do nosso corpo é constituído de água? Sim, é verdade. Então, nós precisamos estar bem hidratados durante o dia. E a ingestão é diária. Tem que sempre estar ingerindo água. Um parâmetro legal da gente ver, né? Se a gente está sendo bem hidratado ou não. A gente não vai ficar fazendo exame laboratorial, né? Para ver se está hidratado. Mas um parâmetro é a urina. Se você está fazendo a urina de cor clara, é porque você está hidratado. Está bem assim. Mas se está amarelo escuro, você precisa tomar mais água. É isso que a gente vai saber daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente falou de dois remédios naturais. Ainda tem mais seis, dos oito. E a gente quer tirar um pouquinho dessa dúvida. Até um mito, né? Que as pessoas têm, doutora. Que é, quanta água a gente deve tomar? Tem gente que fala que é dois litros. Quando eu era pequeno, falava, não, você tem que tomar dez copos de água por dia. Mas depende, né? Depende muito, acho que, da pessoa, do estilo de vida. Você falou de região. Mas a gente vai saber daqui a pouquinho, porque agora tem presente, né, Ketan? Tem presente. Tem o presentinho do Conexão. A nossa revista, a Corde. Se você quiser, é só entrar no nosso blog, novotempo.com, barra Conexão Jovem. Do lado direito vai ter um lugar para você se cadastrar e receber. Ou também, se você quiser, pelo telefone, 12-21-27-31-21. E o melhor chapolim é que é de graça. Ou seja, nessa época de crise, a gente não pode recusar nada do que é de graça. Nada, nem como diz o ditado, nem injeção na testa, né? Com certeza. Mas a gente falou de água aqui. Vamos fazer o seguinte, olha, dois minutinhos aqui, intervalo do Conexão. É tempo suficiente para você tomar pelo menos dois copos de água, que está suficiente, beleza? A gente vai para o intervalo e volta já. De volta aqui no programa Conexão. Você já tomou sua água aí, ainda não? Dá tempo? Vamos lá, aproveita aí, porque faz bem para a saúde. Eu estou com a minha água aqui, vou tomar daqui a pouco. Agora, vamos falar o seguinte, Betinha. Mitos sobre água. Tem muita gente que fala um pouquinho, só para a gente encerrar esse assunto, que a gente tem que tomar, sei lá, dois litros, três litros, dez copos, vinte copos, sei lá. Como que funciona esse cálculo de água por pessoa? Olha, é difícil fazer o cálculo de ingestão diária por cada indivíduo, porque leva em conta alguns fatores. É o fator ambiental, a taxa metabólica, gasto energético, né? A gente tem uma continha, em média, de cada pessoa que a gente faz. É de 30 a 40 ml por quilo por dia, né? Então, fazendo essa conta, a gente tem uma ideia. Porém, a gente tem que levar em conta os fatores. Uma pessoa que é atleta e está num ambiente que é muito calor, ela perde bastante água. Então, ela vai ter que tomar mais água do que uma pessoa que trabalha num escritório, é sedentário. Então, tudo isso leva em conta, né? O peso, então, a altura, a atividade física, a região, tudo isso muda, né? A gente leva em conta isso. Uma galera que toma muita água são os músicos, né, Ana Paula? Ainda mais você, músico e radialista também, né? Trabalha na rádio, fala o dia inteiro. Qual que é o papel da água pra você? Importantíssimo. Acho que ali a gente até brinca na rádio pra ver quem tem a garrafinha maior ali de água, porque a gente precisa bastante. Tanto pra essa questão da música, justamente porque a gente fica ali em torno de cinco, seis horas falando, então a água é essencial, a gente precisa bastante. Inclusive, a gente foi pro intervalo, o nosso amigo ali já veio, já me ajudou, trouxe mais um pouquinho de água, não dá pra ficar sem. Hidrata aí que daqui a pouquinho você vai cantar pra gente, tá bom? E aí, Ketlyn, tá tomando muita água? Tomando, eu tomo bastante. Eu trago uma garrafinha pro trabalho e vou enchendo devagarzinho. Eu acho que eu tô assim, no meio termo. Tô indo bem. E agora, acho que tá na hora do mude de tempero? Tá na hora. Hoje, o nosso quadro tá super combinando com o tema de hoje, que é a alimentação. No quadro de hoje, você vai aprender uma receita de chips de batata doce. Olha que maravilha. Vamos aprender então? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti 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 Quanto tempo Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Que bom que bom Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti De volta aqui no seu Conexão, falando a respeito de vida saudável. Está praticando algumas dicas que a gente está deixando para você. Aproveita, anota aí. Como muita gente já fala, aqui o Conexão é universidade, porque muita gente aprende, viu, Ketlin? Com certeza, estou aprendendo. A galera tem gostado bastante aqui. Os temas que, na verdade, são temas que você tem sugerido para a gente. Aqui, como a Bianca sempre fala, você tem voz e você tem vez. Olha, doutora Elisabeth, tem muitas perguntas, muita coisa que a gente ainda pode falar. Não vai dar tempo, porque aqui o programa passa muito rápido. Mas acho que a gente pode pincelar algumas coisas que são importantes. Uma delas é o sono. Mas antes disso, vamos só finalizar, os remédios naturais estavam faltando. E um deles é o sono também, né? Isso, é o próximo. É o repouso. A gente precisa do repouso para regulações hormonais. Renovar nossas energias. O sétimo é o domínio próprio. Sem ele, a gente não consegue nada disso. E a confiança em Deus. O último, não menos importante. Acho que é o mais importante. Sem a confiança no poder divino para a gente fazer tudo certo. É o principal. Se a gente fosse colocar, então, na pirâmide dos oito remédios naturais, Deus estaria embaixo, na base. Ah, sim. E é o mais importante. Agora, vamos falar do sono. A gente vive num tempo que é a correria do dia a dia. É muita coisa. Tem gente que estuda, trabalha, ainda cuida de filho. Tem gente que só trabalha, mas trabalha muito. E o sono meio que ficou em segundo plano, né? Qual que é a importância do sono para a saúde, Betinha? Olha, tem, igual eu falei, regulação hormonal. Alguns hormônios só são produzidos durante o sono. E esses hormônios são essenciais. Por exemplo, a leptina, ela é produzida no tecido gorduroso. E ela diz que uma pessoa que não dorme o suficiente, ela tende a ter mais fome e a engordar. Outro hormônio muito interessante é a melatonina. Ela é só produzida durante o sono. E ela é produzida diariamente. A gente tem que treinar nosso corpo a produzir melatonina. Então, como que a gente produz melatonina? Ela é... Você tem que... Quando chega a noite, você tem que apagar as luzes. Não pode telinha de celular, tela de iPad, computador. Isso tudo atrapalha a produção. Eu acho que é bom que o celular fique fora do quarto. Tem algumas pessoas que estão fazendo isso hoje em dia, né? Não só o celular, quanto o alarme. Se você tiver aquele alarme digital que fica piscando, isso atrapalha também a produção de melatonina. A Bianca aqui do Conexão, ela falou que ela começou a dormir com o celular, se não me engano, fora do quarto também. Sério? É, para ajudar a ter um sono mais reparador. Vou ter que mudar isso aí também. Parece que é verdade mesmo isso. É verdade, a melatonina ajuda você a ter o sono reparador. Que o sono, a gente tem fases do sono. E essas fases só chegam através dessas produções hormonais e do sono restaurador. Com relação à quantidade de horas dormidas, mais ou menos que nem, por exemplo, a água, você falou, depende de pessoa para pessoa. O sono também, a quantidade de horas depende de cada pessoa. Tem gente que pode dormir menos e está ok. Tem gente que tem que dormir muito e ainda não vai ser suficiente. Parece que criança é mais tempo, né? Criança, bebês, é muito mais tempo, né? Eles dormem muito mais tempo do que... Minha filha não tem respeitado muito esse tempo de sono, não. Mas enfim, ela dorme lá. Eles têm um... O estágio de sono deles é diferente do adulto, né? E nós temos esses estágios, são cinco estágios, que é o sono REM e o sono não REM. E o sono REM só é atingido quando você dorme, no mínimo três horas, ele atinge os cinco estágios. Ele entra em sono profundo. Mas você tem que dormir, em média, oito horas por noite. Para você conseguir entrar nesses estágios. Nesses estágios. Porque a gente entra nesses estágios várias vezes durante o sono, né? Então existe mesmo esse ciclo do sono, que eu acho que a cada uma hora e meia, não sei quanto tempo, você muda de uma fase para outra. Isso. Então, às vezes, se você acorda no meio de um ciclo desse, mesmo tendo dormido muito, você fica meio cansado durante o dia. Isso. Isso. Se você não tem o sono... O sono leve é os primeiros dois estágios. Aí você entra em sono profundo. E aí a quinta fase é o sono REM, que você... É onde acontece sonhos, né? E você já dormiu sono leve, profundo. E aí é o reparador. Então, você entra nessa fase várias vezes durante a noite. Só que se você fica só no sono leve, não consegue entrar no sono profundo, você pode ficar cansado. Eu já ouvi falar, não sei se é verdade, tem um horário específico da noite, não sei se é três, quatro da madrugada, que você precisa estar dormindo já profundamente, que aí você realmente vai se revigorar ou não tem essa? Tem, tem sim. É interessante isso que você falou. É um ponto interessante. Porque antes da meia-noite, cada hora dormida antes da meia-noite equivale a duas horas depois da meia-noite. Interessante isso, né? Legal. E mais ou menos, se você dorme antes da meia-noite, mais ou menos entre duas, três horas da manhã, ocorre a produção da melatonina, que ajuda tanto no sono e também é um hormônio antioxidante. Ele está envolvido no rejuvenescimento, está envolvido em vários aspectos do nosso corpo. Muito bom. E você, Glenda? Tem dormido direitinho? Está com o celular do lado? Não está? Como é que está aí? Tem que ficar do lado, tem que acordar no dia seguinte, né? Mas não tanto quanto gostaria, mas estou dormindo, gente. Oito horas? Menos. Menos? Infelizmente, menos. Uma seis, pelo menos. Seis, pelo menos. Mas é de seis a oito, normalmente, meu sono. Aí, não sei se adianta, né? Mas no domingo a gente tira o atraso. Tira o atraso, né? Agora, como a gente está falando de vida saudável, você listou que na vida saudável, exercício físico, alimentação e o descanso são os três principais. A gente já falou alguns deles, não vai dar nem tempo de falar sobre exercício físico, atividade física, mas alimentação, vamos aproveitar aqui que tem um especialista em alimentação. Hoje em dia, não dá para a gente comer muito bem em qualquer lugar. Tem muita gente que trabalha, nem tem tempo para comer, né, Glenda? É possível ter uma alimentação saudável durante o dia, mesmo não tendo uma vida corrida? Não sei, no seu exemplo, você traz uma armita, a pessoa, de repente, quer ter uma alimentação saudável, pode levar a comida para o trabalho? Como que é? Pode, pode levar, sim. Uma dica que você pudesse deixar para a gente. Bom, o que eu faço, posso falar de mim, tiro um dia no domingo, lavo todas as saladas que eu vou usar durante a semana, já meio que deixo ali no esquema. Aí preparo lentilha, coisa integral e já deixo também tudo em potinhos e vou trazendo durante a semana. Se precisar repor no meio da semana, é um trabalho a menos, mas já deixo mais ou menos preparado. Tem como comer saudável, sim? Tem como? Na sua realidade, doutora Elisabeth, como que é? É possível ter uma alimentação saudável durante o dia a dia também? Essa dica da Glenda realmente funciona? Olha, a gente pode ter, sim. A gente consegue. Mas, trazendo a nossa marmitinha, eu acho bem mais fácil, né? Do que comer fora. De repente, a galera está em casa, né, Ketra? Não sabe quando você vai falar, ah, eu não sei fazer nenhuma receita. Ah, é o meu caso. Não sei. Entra lá no blog do Vida e Saúde, no YouTube do Vida e Saúde. Tem muitas receitas. Repete pra gente aí, Glenda. É, novotempo.com.br Vida e Saúde. Facebook.com.br Vida e Saúde.nt. E também tem receita até no Instagram, gente. Vida e Saúde.nt. Maravilha. Não tem desculpa. Você não tem mais desculpa. Você pode levar sua marmitinha saudável pra casa, pro trabalho, na verdade. E você vai ter, com certeza, uma vida mais saudável. E quem está sempre com a gente aqui, sempre participando do nosso tema, trazendo sempre bons conselhos, é o pastor Marcelo Rezende. Fala pra gente. Tudo bom, pessoal? Um abração pra você que está aqui, mais uma vez, ligado com a gente no Conexão Jovem. Eu tenho certeza que você, que assiste aqui a Novo Tempo, já percebeu que nesse canal existe uma preocupação muito grande com o bem-estar geral das pessoas, principalmente no que diz respeito à saúde física também. Aí você diz assim, tudo bem, hoje em dia é moda, né? Hoje faz parte até de muitas correntes, hoje em dia, que nós vemos, essa preocupação com o bem-estar, essa preocupação com a saúde, uma busca por uma qualidade de vida melhor. Aí você pode perguntar assim, mas por que você, Marcelo, que não é profissional da saúde, faz agora um vídeo e tem uma participação num programa que foi dedicado a essa questão? Simplesmente porque saúde e espiritualidade estão intimamente ligados. Eu acho que, independente de qual seja a sua religião, você já percebeu que a maioria das igrejas de origem evangélica ou de cunho evangélico protestante recomenda seus fiéis a se absterem de fumo ou bebidas alcoólicas. E por que isso? Porque lá no início desses movimentos, lá no século XVIII, XIX, havia uma preocupação muito grande em como a saúde física afetava a vida espiritual. E a própria Bíblia também diz isso. Para a gente poder entender melhor aqui a questão, é como se nós usássemos aqui, eu vou usar uma linguagem do dia a dia, uma linguagem da tecnologia. É como se o nosso corpo fosse um hardware. E há dentro de nós, e há em nós, uma série de realidades emocionais, espirituais, que são imateriais. Sentimentos, percepções, que eu não pego, eu não sei onde é que eu guardo isso no meu corpo, não é? E isso seria um software que giraria nesse hardware. Esse software não existe, não é acessado sem esse hardware. E a qualidade do hardware determina se esse software vai funcionar bem ou não na minha vida. Simples assim. Deu para entender melhor, não é? A Bíblia fala que nós adoramos a Deus não apenas como uma expressão de religiosidade ou uma celebração de um culto que se atém apenas à realidade espiritual. Romanos capítulo 12, verso 1, traz aqui um texto do apóstolo Paulo, que eu gosto bastante, e ele pode ser entendido de muitas formas. Mas esse texto diz aqui que nós devemos oferecer a Deus os nossos corpos como uma dedicação total, integral, que é o nosso culto racional. É uma escolha, um propósito, uma determinação consciente de vida. Dedicar a Deus a minha vida física. Porque o ser humano é um todo. É físico, mental, espiritual, e tudo funciona e colabora para essa proximidade de Deus, para esse vínculo com Deus, para esse relacionamento com Deus ser bem sentido. A questão de qualidade de vida não é só comida. Comida é importante, mas todo um estilo de vida hoje é afetado pelo corre-corre da nossa vida moderna. Então, pare para pensar, veja um pouquinho o que é necessário mudar na forma como você come, na maneira como você controla o seu tempo, da forma como você vive o seu dia a dia, para você poder ter uma vida melhor consigo e com Deus, tá bom? Um abraço, até a próxima. Obrigada, Pastor Marcelo. Sempre ótimas participações aqui no Conexão. Bom, eu queria agora abordar uma parte que eu citei na matéria, no começo do programa, que são algumas dúvidas assim. A gente vai fazer isso no estilo bate e volta agora, tá? Pode ser? Então, vamos lá. Torrada engorda menos que pão, doutora? Olha, a torrada, ela tem o mesmo componente nutricional do pão. Isso é mais dura. Então, é só... E mais leve. Então, não faz diferença. Porque leve, então, a pessoa acha que engorda menos. Mas não, não faz diferença. E o colesterol do ovo? É recomendado? Não? Como é que é? Colesterol, a gente sintetiza. O nosso corpo sintetiza o colesterol. A gente não precisa de fontes para obter o colesterol. E adoçante? Melhor que açúcar? Depende do adoçante? Como é que é? O adoçante, a gente pode utilizar um adoçante natural. Ele é chamado de estévia. Vem de uma planta natural. Ele é melhor que o açúcar, sim. Entendi. E por último, o que comer à noite engorda? Isso é a luta de muita gente aí, né? Olha, é engorda, sim. Porque à noite, o nosso corpo está preparado para armazenar energia. Então, tudo que a gente ingere vai ser armazenado. Os hormônios que estão para acontecer durante a noite, eles vão acabar armazenando tudo que você come. Então, até que horas que seria o ideal comer? Olha, a gente pode fazer a terceira refeição, a última refeição, pode ser feita, assim, bem leve. A pessoa que quer ter uma produção maior de melatonina, pode tomar um suco, uma coisa mais leve, uma sopa, um chá, assim, coisinha mais leve para... Diz estudos que, quando a pessoa tem uma alimentação mais leve durante a noite, a produção de melatonina dela é maior. consegue descansar melhor. Consegue descansar melhor. É uma hora que o corpo já está, né, para desligar e a gente tem que desligar. Ketlin, acho que ficou bacana esse bate-volta, a gente vai ter que fazer, ó, todo o programa Para tirar alguma dúvida, né? A gente vai fazer, então, vai ser um quadro diferente aqui, ó. Bate-volta com a Ketlin Já está lançando um quadro aí, o senhor falou. Beleza? Beleza. Gente, olha só, o programa aqui passa muito rápido, mas para finalizar, Betinha, doutora Elisabeth, uma dica aí rapidinha para quem quer ter uma vida saudável. É, vamos lá. A gente pode desfrutar mais dos verduras, legumes, frutas, cereais integrais, utilizar um pouco menos de produtos de origem animal, vamos utilizar mais dessas frutas, desses cereais integrais, leguminosas. Você, combinando leguminosa com um cereal integral, você obtém uma proteína completa. É possível, então, ter uma vida saudável? Então, é possível a gente ter uma vida saudável através do estilo de vida saudável, através dos princípios que a gente falou, né? Os oito princípios de vida, isso a gente vai ter benefícios dos agentes naturais na nossa vida. Muito bom. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode entrar lá no nosso YouTube, você vai ver esse programa na íntegra. Muito obrigado a todos. Doutora Elisabeth, muito obrigado. Obrigado. É bom ter você aqui. Glenda, muito obrigado mais uma vez. Um abraço para a equipe do Vida e Saúde. Catherine, mais uma vez é sempre bom ter você aqui com a gente. E a gente finaliza o nosso programa com música boa para você ter uma vida mais saudável também. Música faz bem. Ana Paula, muito obrigado. Felipe, muito obrigado. E a gente se vê no próximo programa Conexão. Até lá. Música O que falta pra tua vinda O que falta pra eu ver teu manso olhar Será que falta tempo? Será que compreendo? Será que falta desacostumar 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 O que será que falta ainda Pra conhecer a voz primeira Quem bate está de fora Quem ouve só demora Será que falta Será que falta Desacostumar 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 É desatar os nós Desacostumar Desacostumar É ser só eu Pra sermos nós Quem sabe aqui por esse mundo Eu fique só Por um segundo E viva a minha vida inteira Pra te encontrar Ó meu Jesus querido Explique pro meu anjo Que hoje o meu pranto é só por ter que te esperar O que falta pra tua vinda O que falta pra eu ver teu manso olhar Será que falta tempo Será que compreendo Será que falta Desacostumar O que será que falta ainda